Se o telefone tocar Só vive com medo de notícias más É o cheque que voltou, limite estourou Se o telefone toca é o medo de atender O amigo que te emprestou de novo cobra a você Não dá mais pra aguentar Até o pão já começou a faltar Não tem paz pra dormir Muito menos pra se divertir Mas a vida com Deus tem sempre provisão Se o alimento falta ele estende a mão Eu vou profetizar O emprego não vai faltar E o celeiro vai transportar Se o telefone tocar agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Não dá mais pra aguentar Até o pão já começou a faltar Não tem paz pra dormir Muito menos pra se divertir Muito menos pra se divertir Mas a vida com Deus tem sempre provisão Se o alimento falta ele estende a mão Eu vou profetizar O emprego não vai faltar E o celeiro vai transportar Se o telefone tocar agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar, agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a benção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar, agora é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a benção do Senhor batendo no portão Amém